Leandro Souza Silva, de 35 anos, foi assassinado no assentamento Paulo Freire, localizado na linha 48, no município de Nova Brasilândia do Oeste. O crime ocorreu por volta das nove e meia da noite. O principal suspeito do homicídio é seu enteado, que segue foragido. Informações preliminares indicam que uma discussão entre os membros da família teria ocorrido durante o dia, mas que a situação já teria se resolvido antes do ocorrido. No entanto, enquanto Leandro estava deitado em uma rede, seu enteado pegou uma espingarda e disparou contra seu rosto. A vítima morreu no local. Após cometer o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado pelas autoridades. A polícia militar foi acionada e isolou o local até a chegada da perícia técnica. Após os procedimentos necessários, o corpo foi liberado para uma funerária de Alvorada do Oeste. A polícia civil já iniciou as investigações para esclarecer os motivos do homicídio e intensificar as buscas pelo autor do crime. Até o momento, as circunstâncias que levaram ao ato permanecem desconhecidas. Música Música